Este é um vídeo explicativo de como utilizar a prensa térmica de caneca da fortúria. O primeiro passo é verificar a vontade da máquina. Esta aqui no caso é uma máquina 220. Então ela pode ser ligada diretamente para a rede elétrica. Caso seja uma máquina 110 e sua rede seja 220, é necessário um estabilizador potente ou um molo de isolador. O primeiro passo é conectar o cabo de força. Para ligar a máquina, basta apertar o botão e ela soa um BIP indicando que a máquina está ligada. A gente vai agora para a parte de programação da máquina. Eu vou programar aqui o tempo e a temperatura. A gente vai ter aqui três programações. A primeira é a temperatura de stand-by. A temperatura de quando eu ligar a máquina, ela automaticamente vai pré-aquecer essa temperatura. A segunda programação é a temperatura de trabalho. É a temperatura de quando eu iniciar o processo, a temperatura que vai disparar o timer. E a terceira programação é a questão do timer. Eu vou programar o tempo que a máquina vai sublimar. Então, para programar, você aperta uma vez em mode. No caso aqui, nós vamos programar primeiramente a temperatura de stand-by, que no caso aqui é 190. Nós vamos colocar o valor de 190. Colocou 190, vamos para a segunda programação, que é a temperatura de trabalho. Aqui nós vamos programar a temperatura de trabalho, a mesma temperatura da temperatura de stand-by. Então, eu vou colocar também 190. Coloquei 190, vou para a terceira programação, que no caso é o tempo. Eu aperto aqui, o tempo para a caneca de cerâmica é de três minutos. Então, eu vou colocar aqui, 180 segundos. Coloquei 180, aperto mais uma vez aqui no modo. E a máquina está programada. Essa programação, ela fica salva na memória da máquina. Mesmo que eu desligue, desconecte o cabo com força, essa programação fica gravada. Então, mesmo que você desliga a máquina, a programação fica salva. Lembrando que a temperatura sempre vai ser 190. Por quê? Porque é essa temperatura que você vai conseguir sublimar os materiais. Independente do material, a temperatura sempre é a mesma. O que vai variar é apenas o tempo. Então, caso eu estivesse fazendo aqui uma caneca de alumínio, o que eu iria mudar é apenas o terceiro valor, que seria o tempo. Em vez de três minutos, seria um minuto. Então, eu colocaria aqui, 60 segundos. Caso eu fosse fazer uma caneca de plástico, seria dois minutos. Então, o tempo da primeira seria 190. 190, que a temperatura sempre vai ser a mesma. E o terceiro, em vez de ser três minutos, seria 120 segundos. Então, repetindo, a temperatura sempre vai ser a mesma. O que vai variar apenas é o tempo, de acordo com o material que vai ser sublimado. No caso aqui, a máquina já pré-aqueceu. Ó, desligando, desligando. Ela já pré-aqueceu. Está aquecendo o 8 ou 8, se a temperatura da manta neste momento. Ela vai pré-aquecer aquela temperatura inicial que a gente pregamou. Que é a primeira temperatura, a temperatura de chanibá. Então, chegou em 190, ela está somando o alarme e avisando que ela está pré-aquecida. Então, a máquina já está pronta para trabalhar. Uma segunda regulagem que a gente tem que fazer aqui, é a questão da pressão na caneca. Então, essa regulagem é feita apenas apertando ou folgando a rosca. A temperatura, desculpa, a pressão necessária não precisa ser nem muito forte, nem muito fraca. Tem que ser uma pressão suficiente apenas para segurar a caneca, que a manta consiga abraçar a caneca completamente. E a caneca não fique folgada dentro da peça, tá? Regulou essa pressão, a gente vai voltar para cá. A pressão é ligada, está pré-aquecida, então eu quero fazer uma caneca que já está aqui pré-montada. Então, como é que eu vou fazer a caneca? Bem simples. Máquina pré-aquecida, eu aperto início, verifico que o timer da máquina começou a apontar, venho com a caneca e preço ela. Eu só vou prestar essa caneca quando o timer começar a disparar. Por quê? Lembre-se que a gente programou lá duas temperaturas, a temperatura de standby e a temperatura de trabalho. Essa segunda temperatura de trabalho, é a temperatura que vai disparar o timer. Então, quando eu inicio aqui, aperto o início, ela vai aquecer até 190, como ela já está pré-aquecida, ela dispara o timer. Disparou o timer, é o momento que eu coloco a caneca. Eu só vou colocar a caneca quando o timer disparar. Se eu colocar essa caneca antes do timer disparar, o que vai acontecer? A gente não vai ter o controle do tempo da caneca na prensa. Então, você vai ter um descontrole desse tempo e a caneca vai sair sempre com a variação de tonalidade. Ou vai sair muito queimada, ou um pouco queimada. Então, o procedimento básico é, aperto, espero o timer disparar, disparou o timer, eu coloco a caneca e prensa. Espero o timer zerar, quando zerar vai soar o alarme, eu retiro a caneca e aperto no mesmo botão que eu iniciei para poder o alarme disparar. Então, repetindo mais uma vez, isso é muito importante, eu só vou colocar a caneca na máquina quando o timer disparar. Então, eu aperto o botão, espero o timer disparar, disparou o timer, começou a apontar o reversivo, vai ser 180, 179, 178, começou a apontar o reversivo, coloca a caneca na prensa e prensa ela. Se eu coloco essa caneca antes do timer disparar, o que vai acontecer? Como a caneca está mais fria do que a prensa, a temperatura da manta, ela vai dar uma caída. Então, como eu programei a máquina para disparar o timer em 190 graus, o que vai acontecer? A manta vai esfriar, vai reaquecer para poder, depois disso, disparar o timer. Então, a gente vai ter um descontrole desse tempo. Esse tempo que a gente programou aqui, de 3 minutos, ele já está incluído essa perca de temperatura. Então, a caneca tem que ficar exatamente 3 minutos na máquina. Se eu coloco a caneca antes de disparar o timer, eu perco esse controle do tempo. Então, eu só vou colocar a caneca quando o timer disparar. disparar o timer, eu coloco a caneca, preço, porque aí eu tenho um controle do tempo que ela vai ficar na máquina. Note que agora o timer está já zerando. Está próximo de zerar. quando ele zerar agora, vai soar o alarme. Soa o alarme, o que vai fazer? No mesmo botão que eu comecei o processo, eu paro o alarme, tiro a caneca, e a caneca está pronta. No caso aqui, eu quero fazer uma segunda caneca. O que eu vou fazer? Vou esperar a máquina reaquecer. Quando ela reaquecer, que o seu alarme estiver pré-aquecido, aperto o início, espero o timer disparar, disparou, venho, coloco a caneca, e preenso. Lembrando sempre que eu só vou colocar a caneca quando o timer disparar. Vamos aguardar que ela vai reaquecer. Essa queda de temperatura, conforme eu vou fazer nas canecas, se eu vou fazer uma segunda caneca, essa queda de temperatura já diminui. Uma terceira caneca já diminui ainda mais. Da quarta para a quinta, praticamente a máquina não perde temperatura, porque ela já está só a vez aquecida. Vamos verificamos que ela já reaqueceu a temperatura do trabalho. Então ela está pronta para fazer uma próxima caneca. Quer fazer uma segunda caneca? Aperto o início, espera o timer disparar. O timer ainda não disparou, só vou colocar com o timer disparar. Disparou o timer, coloca a caneca e preenso. Aguarda o timer acabar, soa o alarme, aperta o final, tira a caneca. O procedimento é básico, bem simples de se fazer. Uma coisa importante, quando for guardar essa máquina, vamos guardar ela com a caneca sempre no lugar. Aguardar sempre com a canequinha aqui, porque? Para proteger essa manta. Outra coisa importante, só vai ligar a máquina quando você for utilizá-la. Não deixe ela ligada, sem utilização, porque pode queimar o teflor dessa manta e você perde a manta. O dentro dessa máquina, você consegue tranquilamente fazer de 2.500 a 3.000 aplicações com a única manta. Para trocar essa manta, é bem simples. Como a gente vai fazer? Primeira coisa, desconecta a máquina da energia, desenrospa aqui a rosca, puxa o conector, desencaixei. Essa manta, ela sempre vai sair girando. Ela está um pouco quente, mas vai conseguir tirar. Você desencaixa ela aqui e gira. Então, ela sai girando. Vamos abrir aqui totalmente. Ela sai girando. Está um pouco quente. Quero colocar a manta de volta, ela entra girando. Então, ela entra aqui, girou. Encaixa. O conector, você só tem possibilidade de encaixar correto, não tem como encaixar errado. Se encaixar ele errado, só entra correto. Encaixou, gostei. Está conectado. Então, eu venho aqui, encaixo embaixo, encaixo. Pronto. A manta está colocando. Tá? Procedimento bem simples, bem básico. Qualquer dúvida, entre no nosso site, manda um e-mail ou liga para a gente. O telefone é o 081-3226-5555. O e-mail é o saque.com.br Tem também nossa página no Facebook, que é facebook.com.br e o canal no YouTube, que é o youtube.com.br E aí